Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre seu O que o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, eu não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde o tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer Fica dentro do meu bem, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, eu não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a gente só perde o tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que a moça se mede depois do prazer Fica dentro do meu bem, sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Sei que eu amo Fica dentro do teu peito, sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Posso até gostar de alguém, mas é teu nome que eu chamo 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 É teu nome que eu chamo